Fala aí pessoal, beleza? Amigos, é mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, manos, e hoje eu tô aqui e a gente vai ter 10 chances pra ganhar essa Fire Serpent aí, cara. Mais ou menos 10 chances aí de 5%, um pouquinho menos, mas, cara, sem muita enrolação, bora lá, mano, Fire Serpent, velho. Mano, a gente tem 10 chances, eu queria muito dropar nas primeiras pra gente sobrar saldo e tentar alguma outra loucura, velho. Bora lá então, 30 dólares, vamos dividir aqui em 10 upgrades de 30 dólares mais ou menos, e o primeiro deu ruim, cara. Mano, esse daqui se der ruim, a gente sai sem nada, se der bom, a gente sai num profitão. Então, velho, é tudo ou nada, bora lá, velho. A chance de dar ruim é muito maior, cara, são 5% aí, velho. São 8 chances agora, cara. Bora lá, mano, vai dar bom, guys, vai dar bom, tô sentindo que vai dar bom, cara, vai dar bom, é agora, é agora, é agora. Meu Deus, ficou do lado, velho, não acredito, mano. Bora lá, mano, bora lá, mano, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Não veio, não veio. Bora lá, velho, é agora. É agora, será? Não, não veio. Vixe, velho, quando vai assim fraco demais, dá até, nossa, velho, faltam 5 chances, guys. Já foi metade, cara, meu Deus, bora lá, mano. Bora lá, mano, tem que vir, cara, tem que vir, velho. Já tem que vir, opa, e agora? Poxa, mano, aí freou, cara. Tem que vir, velho, é agora, é agora, guys. É agora, mano, é agora, mano, é agora, mano. Não, 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 não. Três chances, guys. Três chances, velho. Três chances. Bora lá, velho, bora lá, velho, vai. É agora, é agora, é agora, é agora. Veio, filha, veio. Tá pra não falar palavrão, mano, eu ia falar palavrão, cara. Tentando parar de falar palavrão. Mas veio, não acredito, tá gravando, né, tá gravando, tá gravando, tá gravando. Mano do céu, não acredito que veio, cara. E eu achei que não fosse vir, mano, mas veio, veio, cara. Conseguimos uma Firecept com 5%, velho. Tá bom que a gente gastou ali bastante, gastando bastante, mas veio com 5%, cara. E vamos ver aqui, velho, vamos ver aqui, ó. Aprimoramento. Aprimoramento, e veio aqui, ó. Pô, a gente ficou esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui. Cara, veio aqui, ó, no risco, ó. Olha a chance, velho. Nossa, era muito pouca chance, cara. Muito pouca chance mesmo, cara. Mano, sobrou 60 dólares, guys. Vamos tentar duplicar esses 60 dólares aqui em algumas skins aqui. Vamos abrir minha caixa, bora lá, vai. Vamos abrir seis vezes minha caixa aqui com 60 dólares. E vamos ver se a gente consegue dropar uma faca aqui, uma talon, já pensou? Tá, mano, essa daqui é prejuízo, é 6 dólares. Beleza. Começou mal. Vamos pra próxima aí, vai. Eita, abriu. Mais uma de 6 dólares. Abriu em modo rápido, gente, porque eu fiquei em menos, até bugou. A carinha dropou duas saquinhas, top, ó. Vamos ver aqui. A headline para. Eita, mano, só tive azar na minha caixa até agora, hein, velho. Três prejuízo. Bora lá. Mano, veio uma baioneta pra gente aí, mano. Baionetinha. E agora, e agora, e agora. Veio uma e quatro. Beleza, profit. Essa daí já paga uma e recupera o prejuízo que a gente teve na outra. Beleza. Juntando a de 6 lá e de 4 dá 20. Recuperou. Vamos ver aí, tirando o bônus, né. Vamos ver aí agora. Woodsman. Tá, esse daí foi horrível. Eita, não achei muita sorte na minha caixa, hein, mano. Bora lá, velho. Nossa. Mano, vamos fazer um contrato com esses itens ruins aqui. 23 dólares. E veio pra gente. 13. Tá, deu prejuízo. 16 dólares, mano. 16 dólares. Vamos tentar o seguinte, ó. A Win... Não. A WinGlock não. A WinFive7. Essa caixinha aqui é muito boa, cara. Vamos abrir esses quatro dela. Modo rápido. Veio uma. 19 dólares, mano. Essa caixinha é muito boa, cara. Na moral, cara. É pra mim, essa é uma das melhores caixas do site. Porque se você dropar ali, abrindo... Se você abrir uma, se você dropar, você vai de 1 em ponto pouco... 1 em pouquinho. Acho que tá 2 dólares ela. Nem sei. Ela tá 1 em 99. E você vai pra 20 dólares, cara. É muito boa essa caixinha. Mano, 60 centavos. Vai vir uma AK pra gente. Vai. Uma Kzinha. A Kzinha. Asimove. 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 Ih. Deu ruim. Deu ruim. Mano, 15 centavos pra 20 dólares. Será que vem? Será? Mano, a gente já tá no profitão nesse vídeo. Então, cara. Eu vou pegar e vou... Deixar a Firecept aqui, claro. Vou vender esses 34 dólares aqui. E vamos abrir esses 34 dólares. Já unha K47, que é uma caixinha interessante. Ó, ela tem 5% de chance. Quase 6% de vir. E uma paga 35 dólares. E, tipo assim... Se vir em uma, ela paga 3x de 4 abertura. Ó, 3x de 4 abertura. 11, 22. É, isso mesmo. Então, vamos ver aí, cara. Se vir em uma... Não veio na segunda. Vai na terceira. Vai vir agora. Vai vir agora. Agora vem. É agora. É a hora. Agora mesmo que vai vir. E não veio nenhuma, mano. Aí, aí doeu. Aí doeu. É agora? Não veio. Mano, nós temos 1,43, cara. 1,43. Hipermening. 4x. Uma Hyperbiche Alpi. E, 34 dólares. E, manos. É isso, manos. Saímos no Profit hoje aqui. Tamo no Profit aí, cara. Com 5% conseguimos uma 5% insana. Mano, eu quero mostrar uma novidade pra vocês aí, manos. E, manos. Mano, eu quero mostrar uma novidade pra vocês aí.